Fomos na África, não tava vendendo a nada. Moço, atira muito rápido. Ah, mas dá um beijo. Entrou essa porra aí, ó. Cê é doido? Eles vão pegar a selo agora e o Breno vai torar a quentira ali, ó. Torar a quentinha, entendeu cê aqui, hein? Olha isso, esse MP5 é roubado demais. Não tem aquela capinha preta do celular do seu pai, não? Com duas cês aqui, hein? Capinha? É? Não, não mexe com capinha. O E.V. pra nós. Pode, vai, 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 vai. Tá do lado aí, que isso? Entra aí. Tava lá virado na gente. Os caras tá tudo descendo pra brava e pra alfa. É o seu, Ed Boyne. Olha, tem um verdura aqui na B, mamão ali. Tá louco. O que a gente vem, o que a gente tava aí? Como é que a gente vem? Tá doido, eu chamei ele de meia hora pra chamei ele. É, a gente tava no C lá, pegando o C e o Ed Boyne. Eu ia pegar a B sozinho. Só pedi um avião, velho. Tô 8 sem morrer, velho. Credo. Matou só 7, né? Matou 6, vai tá 8, sim. Mas é porque eu tenho um negócio na killstreak aqui que eu ganho um ponto, moço. Drenha. Matou 7, vai tá 8 sem morrer. E agora? Olha aí agora aí. Como é que é? Aqui é. Mas não é pra tá 9, velho. É pra chegar 9. Não, moço. É pro killstreak que eu ganho um negócio. Se tiver perto dele aí. Aêêêê! Doidão com a pera demais, esse doidão, aquele no B ali, o B ali, velho, velho, não mexe com o B, vamos pegar o A e o C, porque o B é embaçado demais, o B, velho, porra, velho. Está vendo, velho, esse B, quando você chega lá tem um cara virado, olha lá, velho, isso, velho. Olha isso, olha essa ferrada. Bora, Brian, bora, Brian, o teu cara aí? Vem. Deu nele, Brian? Deu nele, Brian? Eu tô na brava sozinho, eu tô na brava sozinho, hein? O homem tá virando a brava sozinho aqui, hein? Beleza, eu já roubei as tuas aí, velho. Ele me ajuda? E o homem já matou 17, hein, Brian? Credo, morri agora. Eu tô capturando, eu acabei de capturar a B, oi. Não faz seus ali, hein? O homem tá bravo, Breno. O homem tá do que jeito? Credo. É, Loche. Securando B. Assistir o seu time no Alpha. Securando Brava. Vamos de bota. Eu estava aqui, moço, olha, você matou eu, eu ia dar medo. E comecei a morrer agora. E tá brigando com ele aqui, não dá pra morrer. Tem que ir aqui. Vai bem em cima aí, Bic. Se ligar, posso conseguir. Boa, valeu, velho. Deu tempo. Desgraça! Tem outro, tem outro, tem outro. Pera aí, vamos morrer, cara. Morri, velho. Ele pulou na minha frente, cara. Desgraça! . . . Será que os cara não morreu, Bryce? Eu fiz isso pra você matar de mim, entendeu? Tem hora que tem que sacrificar assim mesmo. Não tô feliz aqui, tá sem tempo de jogar ele. . 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 eu tô subindo aqui ó tem a dois aqui dentro é um só não é uma boa eu tomei na B tomei na B tomei em pé desgraça tô na charla daqui sozinho ah não o brandon tá comigo tá virando bora vou deixar para até cair não a gente aeiii o cara matou de que velho ó pegou na minha cabeça gostei de morrer agora vim parei mais não matou de lado dentro de mim tá che brincadeira tá che brincadeira tá che brincadeira caramba esses caras ficam fera de moedas sério foi esse doidão tá ali naquele lá na B até agora esse doidão me matou ai ó se mata o 19 bar 9 tá ferando então ae é ele morri pra klei moa Klei moa Oh! Tem a B Porra, velho, caralho, mano É, gente, te mostra fuleiro, velho Tá doido, velho Tá doido, velho Vá-lo. Trae, velho Irmã Direita Arraba Tá doido Entitulado Tá doido Vá-lo Tá doido Vá-lo Ah, tinha um cara em cima do telhado ali, moço. Mk2 carabina não dá.